E já vamos dando bom dia para o professor Ronaldo Abranchi, professor Ronaldo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Edson, bom dia ouvintes. Bom dia Edson Vander. Bom dia Ronaldo, Otávio e os ouvintes aí do Papo de Esporte. Professor Ronaldo. Teacher. Teacher, vamos a sua crônica. A semana passada tive a alegria e a emoção de escrever como nasce um ídolo. Extravazei aqui as minhas emoções ao escrever sobre o ídolo Zico. As minhas crônicas são construídas de maneira a estar relacionadas a algum acontecimento de destaque na semana. Coincidência ou não, quis o destino que na semana seguinte o destaque ficou por conta do julgamento do ex-goleiro Bruno. Como todo menino que gosta de futebol, Bruno também tinha sonhos de ser ídolo, ganhar muito dinheiro, prestígio e fama. Tudo estava caminhando para que a idolatria se consumasse. Muita habilidade em campo, que resultou em contratos milionários. Um dos mais cotados para a seleção brasileira. E a idolatria da garotada que fazia questão de vestir a camisa 1, com o nome Bruno estampado nas costas. Mas algo interrompeu esta trajetória. E o que estava certo ficou pelo caminho. Como escrevi na semana passada, um ídolo se faz com carinho e convívio familiar, com atitudes nobres. Se faz com profissionalismo e sensibilidade social ao proporcionar sementes de sonhos e alimentá-las com a energia das grandes emoções. Desta vez, o sonho se realizou para aproximar o poder do fracasso. Para se transformar em uma história escabrosa, protagonizada por um aparente ídolo que saiu da miséria para o estrelato esportivo. Ontem, ouvi do jogador de futebol Ramírez, ex-cruzeiro, que o dinheiro não muda ninguém. Ao contrário, ele mostra quem você é de verdade. Infelizmente, Bruno não foi criado para ser ídolo. A vida, seu ambiente, sua história, não possibilitou que o sonho de menino se transformasse em um ídolo de verdade. Mas que potencializasse um perfil que não possibilita a sustentabilidade do sucesso. É por este e outros motivos que tenho insistido em minhas convicções. A atitude é que leva o indivíduo à manutenção do sucesso e à glória. Pelo menos esta é a minha opinião. Perfeito. Parabéns mais uma vez, professor Ronaldo. Espetacular, hein, Edson? Sensacional. Muito legal. Pô, mandou bem. Bom, daqui a pouquinho, no final da tarde, essa crônica estará no conexãoitajubá.com.br. Mas, vamos agora falar dos resultados do futebol. Campeonato Paulista, décima primeira rodada. Oeste 3, 15, Piracicaba 0. União Barbarense 0, Bragantino 0. Botafogo de Ribeirão Preto 2, Mojimirim 0. Corinthians 3, Ituano 2. Penapolense 2, Paulista 0. Atlético de Sorocaba 1, Santos 2. Mirassol 1, Guarani 1. Ponte Preta 3, São Caetano 1. São Bernardo 2, Linense 0. São Paulo 0. Palmeiras 0. Mais um clássico em São Paulo, professor Ronaldo, que está no Oxo. É, e não só pelo resultado. Pelo jogo em si, que realmente foi muito fraco. Ou seja, Oxo e Xoxo. Professor, continua. Mandou bem, Beto. Inclusive, o Palmeiras, né, claramente jogando para empatar, né, com toda essa pressão que existe no Palmeiras, o técnico, realmente, Gilson Kleiner, não quis arriscar. Se ele arriscasse um pouco mais, fosse um pouco mais adocioso, ele ganharia do São Paulo. Perfeito. Bom. E aí a gente observa na tabela, quatro caipiras aí na zona de classificação. Exatamente, Edson Wander. O São Paulo é o líder com jogo a menos, com 23 pontos. A Ponte Preta segue em segundo com 11 jogos e 23 pontos também. O Santos em terceiro lugar com 21. Botafogo de Ribeirão Preto em quarto lugar com 21. Mojimirim, quinto com 20. Corinthians em sexto com 18. E o Palmeiras em sétimo com 17, né. O oitavo é o Linense com 17 pontos também. Esses oito são os que se classificam, né, professor Ronaldo? Exatamente. E o campeonato, considerado longo, né, está se tornando realmente pouco atrativo, né. É verdade. Acho que precisa revir aí a tabela. Bom, e o São Caetano é que marca a tristeza, Edson Wander. Lá em último lugar, segurando a lanterna em vigésimo com cinco pontinhos. É, o São Caetano viveu um bom momento no início dos anos 2000. Foi só ali, acabou, voltou a ser o que era. Bom, nessa quinta-feira tem um jogo da décima rodada. Estamos falando da décima primeira rodada. A décima rodada ficou um jogo para trás, que é o Palmeiras contra a Paulista no Pacaembu, quinta-feira às oito e meia da noite. A próxima, décima segunda rodada do Paulistão, começa sexta-feira com o jogo Ituano e 15 de Piracicaba, Mogi Mirim e Linense, no sábado Bragantino e Penapolense, Mirassol e São Bernardo, Santos joga contra o Guarani, e o Corinthians enfrenta a União Barbarense. No domingo, São Caetano e Palmeiras, São Paulo e Oeste, Paulista e Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta e Atlético de Sorocaba. Bom, o Campeonato Carioca Taça Guanabara encerrou com um grande campeão, o Botafogo, com toda a justiça, pois jogou muito para cima do Vasco. Um a zero. Professor Ronaldo. É, e o nosso ouvinte, que é assíduo, vai lembrar aí que, ao iniciar o campeonato, eu falei aqui que o Botafogo, para mim, era o favorito em função. Fluminense desgastado e com foco na Libertadores, o Flamengo ainda em construção, o Vasco destruído, tentando aí se recompor. Então, o Botafogo seria. E realmente, valeu exatamente isso. E vale a pena também, né, a gente ver o Sidorff jogar, realmente liderou ontem, principalmente, a equipe do Botafogo. Foi merecido aí. É, São Paulo. O Sidorff tem um charme a mais, né? Lembrando que o professor Ronaldo falou semana passada que o Botafogo seria campeão, e eu disse que o Vasco seria campeão. Pois é. Levando em consideração a semifinal entre Flamengo e Botafogo, deu a zebra o Botafogo, então eu achei que nesse final de semana ia dar zebra o Vasco, mas não aconteceu. Enfim, deu a lógica o Vasco. Deu a lógica. Pois é, e eu queria destacar a inteligência do treinador do Botafogo, do Oswaldo Oliveira, que realmente deu um nó, tanto no treinador do Flamengo, no técnico do Flamengo, quanto no Dorival Júnior, quanto no técnico do Vasco, o Gaújo. Lembrando que só... Pegar no pé do técnico. Pois é, pois é. Só lembrando que os times que enfrentaram o Botafogo, o Flamengo e o Vasco, entraram com a vantagem do empate. Então, entraram com a vantagem do empate, fez com que o Botafogo precisasse sair atrás do gol, e isso acabou pesando a favor do Botafogo. Décima primeira rodada acontece na quarta-feira, com Flamengo e Rezende. No sábado, Macaé e Boa Vista, Olaria enfrentam o Madureira, Friburguense contra o Nova Iguaçu, Bangu e Duque de Caxias, Botafogo enfrentam o Kissamã. No domingo, Vasco e Volta Redonda, Fluminense e Aldax. Campeonato Mineiro, o Tom Bense, no sábado, o Tom Bense, na zona de classificação, venceu Boa daqui de Varginha por 2x1, o América Mineiro empatou com o Nacional em 1x1, e o Tupi venceu o Guarani por 2x1. No domingo, o Araxá foi derrotado pelo Cruzeiro por 3x2, e o Vila Nova empatou com a Caldense em 1 tento a 1. A classificação, o Cruzeiro é o líder com 13 pontos, e um jogo a menos, o Atlético Mineiro, vice-líder, aliás, quem tem um jogo a menos é o Atlético, é o vice-líder com 9 pontos, a Tom Bense em terceiro lugar, Edson Wander. Opa! E o Vila Nova segue em quarto lugar com 9 pontos também. Pintou o campeão, né? Pintou o campeão. Terceiro e quarto lugar, aí bastante concorrido, né? Sim, senhor. E a sexta rodada acontece no próximo sábado, Nacional e Tupi, Araxá e Vila Nova. No domingo, o Atlético Mineiro e a América Mineiro, o Guarani de Minas enfrenta o América de Teóflotone, a Caldense enfrenta o Tom Bense, e o Boa joga contra o Cruzeiro aqui em Melão e Varginha. Então, o pessoal daqui da região quiser ver o Cruzeiro jogando, a oportunidade é essa. No domingo, às seis e meia da tarde, o Boa joga contra o Cruzeiro aqui no estádio do Melão. Bom, para o Libertadores, nós vamos ter, nessa terça-feira, o Caracas enfrentando o Grêmio, ah, não, isso mesmo. Caracas joga contra o Grêmio, Corinthians na quarta-feira enfrenta o Tijuana, o Strongest joga contra o Atlético Mineiro, e na quinta-feira o Arsenal de Sarandí joga contra o São Paulo, já que o Fluminense, nessa quarta passada, empatou com o Roachipato. O Atlético Mineiro venceu o Strongest, o Roachipato Fluminense foi 1x1, o Atlético Mineiro 2x1 no Strongest, o São Paulo empatou com o Arsenal de Sarandí 1x1, o Tijuana derrotou o Corinthians por 1x0, e o Tigre da Argentina ganhou do Palmeiras por 1x0, já o Grêmio fez bonito, bateu o Caracas por 4x1. Bom, para os amantes da velocidade, Domingão tem grande prêmio da Austrália de Fórmula 1, às 3 horas da manhã, está aí um apaixonado pela velocidade como o Carlão, vai estar acordadíssimo para acompanhar essa grande corrida. Esse horário é bom. Ok. 3 horas é melhor do que 9 da manhã. Isso é verdade. Exatamente. Massa, o único corredor brasileiro nessa corrida. Bom, e o Papo de Esporte encerra agora. Professor Ronaldo Abrancho, muito obrigado. Boa tarde a todos. Edson Wanda. Boa tarde, professor Ronaldo, Otávio, ouvintes do Papo de Esporte, de volta segunda-feira que vem.